Atenção! Vamos andar! Andando! Vamos andar! Andando! Vamos andar! Andando! Eu quero todos andando! Andando! Eu quero todos andando! 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 Por que é que estão atirando? Perdem o fogo! Cessar fogo, segundo! Que droga! Cessar fogo! Em que estão atirando? Cessar fogo! Cessar fogo! Cessar fogo! Segundo pelotão! Vamos ter disciplina de fogo por aqui! Vocês vão acabar utilizando os canos! E quando precisarem não vão ter armas! Tire essa arma daqui! Leve para lá! Vamos! Vamos dar o fora daqui! Rápido! Andem! Vamos! 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 Tenente! Quer me explicar o que estava fazendo acenando com a mão sobre fogo? Cinalizando com a mão e com o braço! Acha que algum desses garotos estava olhando para você? Cada um deles estava com os olhos saltados pensando em estarem vendo o próprio Oximin comendo arroz frito! Esquece o manual! Esquece o Quântico! Estamos aqui! Parecia um guarda de trânsito acenando daquele jeito! Ninguém estava olhando para você! Enquanto você andando de um lado para o outro sem se proteger poderia ter sido ferido! Não me faça parecer algum tipo de herói! Teria mergulhado mais depressa do que vocês todos! Nenhum jeito nas costas ao sair do helicóptero esta manhã! Sabe que estou ficando velho! Não posso mais ficar pulando como vocês, jovens! É um velho forte como um touro! Tchau! 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 Tchau!